E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Roda Hornet, é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou fazer um desafio aqui, mano, o desafio do travessão, com quatro tipos de bola, rapaziada. Tem a bola muito, muito fácil, que é uma bola gigante. Mano, essa bola aqui, você tem que acertar o travessão, é muito fácil. Quê? Ah, bala. Você ganha quatro tipos de bola? Tem a próxima bola, que ela é menor, só que ela é muito levinha, muito boa de acertar o travessão mais fácil. Agora começou a complicar, uma bola difícil, uma bola pesada, pequena, tem que acertar aquele travessão lá. E essa bola, uma mini bola, rapaziada, essa bola é muito pequenininha e também tem que jogar ela no travessão. Vou falar uma coisa pra vocês, quem acertar cada bola, nesse vídeo, eu vou dar 50 reais. É sério, mano, 50 reais por cada bola que você acertar. Renato, pra você eu dou 100, porque eu sei que você não vai acertar nenhuma bola, nenhuma vez, tá bom? Com certeza. 100 reais, ele falou, você quer rocha, tá louco? Não, não, eu ganhei os 100 reais e o rocha. Deixa eu ver esse rocha aí, deixa eu ver se ele dói a vista. Não, sim. Perdeu. Não, mas você vai largar. Ah, e largou, meu óculos. Também da cabeça, como que... Largou até o rabo, rapaziada. Bom, rapaziada, antes de começar esse vídeo só pra vocês, eu quero falar pra vocês da plataforma da Blaze, rapaziada. A plataforma da Blaze, a plataforma pra maior de 18 anos, aonde você pode jogar. É isso mesmo, rapaziada. Bom, rapaziada, já estou aqui na plataforma da Blaze e antes de começar esse vídeo, mano, eu quero te explicar como que funciona a Blaze. É o seguinte, a Blaze é só pra maior de 18 anos e lembrando, jogue com consciência, demorou? É o seguinte, o jogo que a gente vai jogar hoje é um jogo que eu gosto muito, é um dos meus prediletos. Mano, é o Crash. O Crash, rapaziada, se consiste nesse gráfico subindo, subindo, subindo e você tem que retirar seu dinheiro antes do jogo crashar. Então, ó, vou colocar quentinho aqui na quantia e vamos começar meu jogo. Mano, bora, que eu vou dobrar aqui o dinheiro da minha banca, rapaziada. Vai. Esse número aqui é o multiplicador dele, tá multiplicando meu dinheiro e você pode retirar seu dinheiro quando você quiser. Ó, 3, 2, 1, vou retirar, hein. Tirei. Tirei. E eu acabei de levar pra casa mil reais, rapaziada. Eu tava com mil aqui na minha banca, ganhei 540 de lucro e, mano, esse aqui é o Crash. É isso, rapaziada, essa aqui é a plataforma da Blaze e agora eu vou falar pra vocês como que faz o depósito. Você vem aqui depositar, vem aqui. Tem modo Pix, que é o que eu mais recomendo, cai na hora pra você já começar a jogar, beleza? Ó, tem PicPay, transferência bancária. Mano, tem todos esses métodos pra você fazer o seu depósito. Mas lembrando, o Pix cai rapidinho, cai na hora. E também tem vários outros jogos aqui na Blaze. Tem o Minus, o Double, o novo, mano. Esse novo aqui chama Dice, é muito divertido. Vem pra Blaze, vem jogar. Lembrando, você que é novo na Blaze e já usa o meu código aqui, vai estar aparecendo aqui na tela. Leo 2022, mano, já faz o seu cadastro, coloca o meu código, você vai ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000,00 e R$40,00 rodadas grátis. Demorou? Então vem pra Blaze, bora comigo, partiu pro vídeo. Eu quero começar então. Você vai começar? É, então... Mano, quem vai começar primeiro? Mais difícil? É. Tem certeza? Mas tudo é R$50,00? Tudo R$50,00. Tudo R$50,00. Eu acho que essa bola é mais difícil. Eu acho que ela é a mais fácil. Porque ela é muito leve, então a gravidade vai meio que... Ela vai desviando. Rapaziada, deixa nos comentários aí quem vai acertar mais vezes. Gnobre, Renato Garcia, Boquinha, Tubarão, Paulinho, Olô ou Thiago Reis, mano. Quem você acha que vai ganhar isso aqui? Eu ganhei do... O que é o nome lá do... Impedidos? Não. O que eu ia falar do Londrina, cara? Esqueci agora. O Júnior Manela. Hum... Manela. É o Manela, né? É, Manela. Eu rebentei ele, mano. Ah, vou... Eu quero começar então. Você vai começar? É, então... Mano, quem vai começar primeiro? Mais difícil? É. Tem certeza? Mas tudo é R$50,00? Tudo R$50,00. Tudo R$50,00. Eu acho que essa bola é mais difícil. Eu acho que ela é a mais fácil. Porque ela é muito leve, então a gravidade vai... Ela vai desviando. Rapaziada, deixa nos comentários aí quem vai acertar mais vezes. Gui Nobre, Renato Garcia, Boquinha, Tubarão, Paulinho, Olô, ou Thiago Reis, mano. Quem você acha que vai ganhar isso aqui? Eu ganho do... O que é o nome lá do... Impedidos? Não. O que grava lá no Londrina, cara? Esqueci agora. O Júnior Manela. Hum... Manela. É o Manela, né? É, Manela. Eu rebentei ele, mano. Ah... Manela, pode vir de novo, seu trouxa, que você vai tomar um pau. Duvido. É agora, pai. Dá licença, não. Abre espaço aí. Mano, primeiro chute aqui do Renato. Bora, pai. Primeiro chute, vamos ver que... O que é isso? É, você vai chutar quatro vezes. Nossa, eu posso chutar de lá, acerto. Duvido. Vai. É, é, em cima. É, o desafio do travessão. Vai, Renato. Vai, Renato. Essa aí eu acho que você acerta, velho. Ah, é em cima, rapaz. Tá bem que eu chupo a ser. Nossa. Tem todas, velho. Todas? Apaziada. Quem vai ser o próximo? O próximo é você. Eu vou largar aqui o seu bagulho de pau. Mano do céu. Calma aí, calma aí. Tem que tirar o juleiro, caralho? Tem que tirar o juleiro, caralho? Vai. Puxa. Tem que tirar o juleiro, caralho, viu? Tem que tirar o juleiro. Tem que tirar o juleiro. Aê, obrigado. Nossa, difícil. Esse cara é besta, mano. Eu vou gravar uma trollagem hoje com esses caras. Você acordar dá encabeçada nessa. Lá ele. Vai. Vai, Paulinho. Paulinho louco vai começar pela bola grande, rapaziada. Essa bola é tão leve que ela não para em nenhum lugar. Eu acho ela mais difícil. Mais difícil? Vai. Vai. Sorteio. Olha, louco. Se prepara para a batida. Nossa, mano. Você conseguiu acabar com a minha carteira e isolou a bola lá do outro lado do campo. Paulinho, isso é muito ruim. É muito leve, cara. Minha perna é forte. Mano. Mano. É um breque. Coi de saúde. Custentos. Nossa senhora. Corteira que eu ia até com a minha. É. Corteira que eu ia até com a minha. Não. É. É. Tem o nariz, mano. Aqui, ó. Você tem que ter uma na ponta. É, esse negócio aqui, tá. Basta aí, bora. Mostra para o pessoal. Não. Lá vai ele, Paulinho. Louco, se prepara para estar sem primeiro. Vai, o Gucci. Vai. Três, dois, um. Lá vai na cabeça. Não tem parolha. Vai mandar, vai mandar, vai mandar. Toma. Mano, eu tô dando que eu vou sair desse vídeo aqui. Mano, eu acho que ninguém vai ganhar nada nesse vídeo. Eu vou dar meu roda dedão aqui. Vai. Uia, quase. Uia, quase. Como? 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 Mentira, miada. Mentira, mentira. Mano, o bagulho é bem sim. Mano, parabéns, Paulinho. Ó, você acaba de levar 50 aqui, ó. Mano do céu. Toma, gente. A boquinha de anel. Mano, primeira tentativa. Vai, boquinha. Uh, mano. Vai, boquinha. Nossa, mano. Vai, boquinha. Ah, mano. Mano, vocês estão perdendo. Eu quero, eu quero. Você é o próximo? Então vai. O Gui Nobre vai ser o próximo a tentar. Vamos ver se ele vai conseguir. Mano, vamos ver daqui se ele vai conseguir, rapaziada. Eu vou aqui, ó. Toma. Gui Nobre vai ser o próximo a tentar. Vai, Gui Nobre vai ser o próximo a tentar. Então, o Herato falou, mas não acertou uma. Vou acertar as quatro. Ó, já vai me pagar já. Não, quem tá me devendo. Não, quem tá me devendo nada. Não, não. Minha conta bancária, eu tô com 70 reais. É verdade. Aí ele me zoou. Se eu ganhar aqui, eu vou conseguir 400 reais. Não, 200. 200? É verdade. Se você acertar os quatro, você ainda não tem dinheiro pra comprar minha camiseta. Nossa. Aê. Boa. Mano, você quer acertar os quatro, hein? Vai. Vai. Segunda tentativa. Mano, eu acho que eu chamei uns piores. Mano, eu chamei uns piores. Uh, acertou! Acertou! Eu vi, eu vi! Relou! Eu vi! Acertou! 50 e eu já tá na conta, pai! 50 e eu já tá na conta! Simelinho? Mano, eu tô sem vocês. Vai. A gente tem que ser levinho, então. Gravou minha unha, mano. Eu não tenho a manha daqui, ó. Tomara que eu acerte. Mano. Bom, 50 e eu ganhei uns 50. Toma. Mano, só serve pra daí. Mano, você fez o mais difícil. Não tem como você fazer aquela de novo. Não é sua, não. Foi a bola, foi assim, ó. Tiago Reis para a partida! Ah, mano. Eu pensei que essa vez seria mais fácil. Nossa, Tiago. Mano, concentra. Você bate bem. Eu acho que ele tá batendo no desespero, ó. Nossa, que horrível, mano. Nossa, muito ruim. Mas pelo menos foi... Não, não foi nem perto. Vamos lá, rapaziada. O Léo quis participar do seu próprio desafio. Como você tá com a GoPro aí, Léo? Eu vou ficar aqui, ó. Vai lá, hein? Tomara que eu acerte. Vamos ver onde a bola dele vai. Que louco! Tio Gil, mano. Vai lá, Léo! Mano, só acerte pra daí. Se eu não fosse a bola, eu ia bater pra cabeça lá na trava. Você foi na pressão. Não é sua, não. Vai, Léo! Nossa, que bola difícil! Errou! Vai dar bom! Tá começando a aventar muito e pode balançar a cabeça dele e desequilibrar o corpo, mano. Falou que sua mãe não faz janta. Não, não é que tá começando a aventar, mano. E ela não é muito aerodinâmica, tá ligado? Ela é o dia inteiro, assim. Ela não corta muito vento. Ela se... Tá, então fica aí. Tá chuchada nele, Paulo. Tá chuchada nele, cara. Ai, Léo! Poxa! Poxa, Jota! Você é forte pra caralho, Léo! Mano, eu tenho 115 quilos! Te erguei, mano. Levantou rapidinho. Caralho, que susto! Vai lá, Léo! Terceira bola! Toma! Nossa, que bola pesada! Vai tragar, mano. Mano, eu não vi você. Eu vou acertar, né? Eu não tenho medo de acertar nenhuma. Caralho, me dá lá. Nossa, que bola difícil! Aumenta o prêmio. Aumenta o prêmio que vai dar bom. Rapaziada, agora é a segunda rodada. Quem não acertou nada, vai-te embora. Vai-te embora, pode ir embora. Quem já acertou, eu vou quê? Acertando? Não, mas eu ia acertar, hein? Caralho, pode ir embora. Ué! Mano, é o seguinte. Agora, esses aqui são os ganhadores. Um, dois, três. Paralho, Robinho, Paulinho, olô, cabeça de... De moto. Cabecinha de jaca. É o seguinte. Agora, quando vocês acertar, é 100 reais que vocês vão ganhar. Demorou? E isso vai até ter um ganhador. Eu vou conseguir comprar a camisa do... Isso, mano. Vai ganhar... Mano, eu confio em você. Eu vou acertar mesmo. Quanto que é aquela camisa? Aquela camisa lá. Minha, 400 reais pra mim. 400 reais? Você vai comprar ela hoje. Vou comprar ela hoje. Qualquer coisa, você me empresta aqui. Mas a camisa deve estar suada. O Renato já fede naturalmente. Não é pra mim, mano. Mas, cara, tem meu suor. Mas você fede naturalmente. Meu suor. Suor? Suor? Suor. Defende de suor. Vai, vai. Vocês são fãs do contexto aqui. Vambora. Não, esses caras vão melhor. Verdade, viu? Vai. Eu quero primeiro acertar essa aqui. Essa aqui é a braba, tá ligado? Essa é real. Mano, eu vou dar ali a bicuda nessa aqui. Baixo, 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 baixo. Abora, abora. Vai. Nossa, feio. Perdeu a chamba. Essa aqui. Aquela ali nem descartei. Mas essa aqui é a travessão, Tiagão? Ah, bora. Claro que eu quero. Você me dá cinquentão. Vai. Boa. Uia, Gui. Uia. Passe, mano. Uma pergunta. Tem que ser por enquanto. Ai. Vai. Janulo. Vai. Escondendo. Oba, apesar da porra. Nossa. Você sabe, você já chutou uma vez. Vai. De ganchinha, hein? De ganchinha. Vai, que eu vou tentar. Errou, errou. De ganchinha. Vai. Errou, errou, errou. Base. Alguém tem que buscar a bola. Beleza, preparou as bolas de novo. Paulinho louco. Olha, Lu. Mano, se você acertar uma, você já tá pra final. Essa aqui é a mais difícil, cara. Essa aqui eu já desperto ela, mas eu vou tentar fazer um trem diferente, hein? Devagar, pra não voar lá pra trás. Pra botar ela. Hein? Ó. Habilidade. Cezão não vale, Paulinho. Cezão não vale. Se eu fizer uma cesta, você me dá quanto? 200 reais agora. Não, mas eu... E um beijo na sua boca. Eu lambo seu dedão de chulé. Se você acertar. 200 reais eu lambo o dedão de chulé. Se você acertar a cesta. Mas você vai acertar a cesta? Eu vou tentar a trave aqui, a cesta eu vou tentar na outra. Nossa, passa perto e... Eu vou tentar acertar nessa dor, né? Meu filho. Ferra, por favor. Meu Deus, que gancho. Eu só achei que eu ia acertar. Nossa, mano. Ah, se ele acertar, é cagado demais. É, tá bom. É porque eu peguei torto, né? Pega a bolinha, pega a bolinha. Tá, Tubarão? Mano, você tem a chance de levar o prêmio pra casa. É que quantos reais tem aí, total? 100 reais cada bola se você acertar. 100 reais, então. 400? Hã? Total? Ó, 100, 200, 300, 400. Se você tiver 500, então você acertar as prêmios. Você não deve fazer uma promoção pra mim, mano. Faço. Então vamos. Eu vou fazer uma promoção. Pode ir, então? Pode. Vai. Vai mandar, vai mandar. Uh! Ai, foi o vento, mano. Faltar a pipa, dar a mió. Vamos lá? Bora. Boa. Boa. Ah, você perdeu uma chance. Cala a boca. Eu posso, seu merda. Vai tentar na cesta? Não. Acertar dois. Ah, mano. Passei com o pão meu palhaço, você ou... Mano. Você vai tomar uma bolada nas costas. Olha só, ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Rapaziada, agora é o seguinte, mano. Pra finalizar, vamos ver quem ganha. Eu vou dar tudo que eu tô no meu bolso agora, pra quem acertar tudo. Tudo. Pra quem acertar primeiro. Perdeu os outros? Ah, não, mas eu queria acertar aqui também. Ai! Ah, eu sou o primeiro. Tá, eu vou tirar aqui, ó. É, então tira, vai. Ó, é o seguinte, a bola tá aqui, mano, mais perto do travessão, e é vocês que vão ganhar. Não, Thiago, você não. Não. Não pode. Vai, só vocês que acertaram, vai. Joga aí, pô. Vai, pê, 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 pê. Não, mas pê. Não, é dois a um, não. É dois a um, não, é. Então vai, dois a um, então. Dois a um. É só na estreia aqui? É. É dois a um. Vai. Calma. Dois a um. Ganhou. O Gui ganhou. O Gui vai ser primeiro. Par. Hiper. Eu faço aqui ali. Não. Par. Hiper. Mano, quem acertar Vai levar tudo que eu tenho no bolso, hein Mano, eu nem sei o que eu tenho Vamos contar no final É sério? Vai Não, tem que ser filmado Então vai Gui, é agora, hein Mano, vai, vai Ah, Gui Nossa, mano Vai Vai, pode ir Misericórdia, mano Pode ir Ah, mano, isso é muito ruim Eu amo se eu peço dividir comigo A força que você fez Segurando aqui a mão, tá parado? Vai Paulinho, louco, se concentra Se concentra Não Ó, se concentra Vai, se concentrou Peraí, rapaz, tá de maldade Tô nada Tô nada Que chato Não tem base Não tem Paulinho, louco, se prepara para a sua grande batida para o travessão Em três Uhia, mano Uhia, muito perto, mano É você É agora Vai, tira, tira tudo Dá um beijo aqui Dá um beijo aqui É agora Mano, é agora Mano, vai levar para casa o dinheiro Vamos dar aqui o dinheiro já Juro que você Vamos dar Então toma Vamos dar Vamos dar Então toma É sério Tom Mas Não, se correr Vai Acerta Acerta Ah não, devolve 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 Não, eu confiei Eu confiei Eu confiei Paulinho, louco Mano, se você acertar esse dinheiro que é seu Vai É agora Mano do céu Coloca daqui que aquilo é mais fácil, juro pra você Então vai, pode ser Vai, shampoo Vai, agora eu vou acertar, Léo Vai, Gui Os caras queriam Ai Ui Que do céu Como isso Vai Vai, é agora O meu boné da sorte Vai É agora Meu Deus Mano do céu Não vai prestar Não vai prestar Ó Nossa Feito todo esse drama pra fazer tudo isso Vai Vai Mentira 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 Mano, como isso Como isso É É a bunda É a bunda Nossa Paulinho, mano Você acaba de levar Tudim, mano Quanto é isso Mano do céu Como Mano do céu Quanto? Mano, o desafio do travessão vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou, mano Deixe muito seu like E é nóis, mano Valeu, falou e fui Mano, que épico foi isso aqui, juro Ele ganhou um desafio do travessão ali Bom trabalho pra todo mundo aí Mano, gostei dessa sua atitude, nego Parabéns, mano É, dá pra dar pra ficar Nesse cara trabalhando É, boa, mano De verdade mesmo, gostei É isso, rapaziada Melhor final de vídeo que eu já vi na minha vida Fui Tchau